Olha aí galera, meu vizinho veio aqui procurar uma chave, olha o tipo do parafuso galera O chinês, ele quer ferrar com nós mesmo, ele fez um parafuso com a cabeça Philips, cabeça de uma chave, tá? Aí o que aconteceu? Nós tivemos que improvisar isso aqui, você já viu chave de fenda ao contrário Chave de fenda não, chave Philips ao contrário, olha aí Aí agora se aperta aí para dizer Aí ó, pegamos um parafuso que se encaixa no parafuso lá dessa régua aqui, é uma régua de tomada Aí como nós não temos a chave, nós fizemos É não? Ó, no caso o parafuso O parafuso que está ali, ó, é igual isso aqui, ó Esse é o parafuso que veio na régua, tá? Aí como nós temos, é a mesma coisa que está lá no parafuso, então não dá certo Então tivemos que improvisar ao contrário aqui, ó Fizemos uma chave, uma chave Philips ao contrário É o parafuso Aperta aí, meu amigo, diga aí que nós não resolvemos o problema Não importa como, mas nós resolvemos, né? Dá um alô para a galera aí, ó, fala aí, ó, deixa o like aqui, ó Olha aqui, rapaz Fala aí, fala para a galera deixar o like Tchau! Tchau! Olha aí, ó Apertar muito vai quebrou O importante é que resolveu, né? Não importa como, mas resolveu Eu ia usar o alicate, só que ficou desajeitado Aí eu tive a ideia de furar essa madeira e parafusar o parafuso Aí ficou mais... Resolvido Ficou mais tranquilo E aí? Testou, aprovou? Vamos testar aí para a galera ver Bota aqui É... O problema da régua é que estava afogada E colocava... Qualquer coisa para ligar ali E ela ficava afogada Nós desmontamos E... E apertamos Aqui, ó Liga aqui, ó Ó, vamos ligar aqui, ó Tira aí, tira aí, por favor Tira aí Não, tira ela que é para a galera ver que está ligada Olha aí, galera, está vendo? É... Estava com mau contato Estava afogada E colocava o pino da tomada lá E a... Ficava mexendo, sabe? Mas é isso aí Valeu Aprovado, né, vizinho? Gostou da chave? Gostou da chave nova aqui, ó Interessante, vai guardar isso Isso aqui é por causa dos nossos amigos chineses, ó Não sei por que que fica fazendo parafuso diferente, né? Nós respondemos, não tem problema, não Nós resolve na hora Valeu? Valeu, sim Só não resolve dinheiro, né? Valeu Só não resolve dinheiro Não, você não dá dinheiro